Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho É difícil a gente ver em Curitiba Um trabalho com iluminação para uma palsada Isso é ótimo Beijo Esses tijolinhos Um ângulo diferente Mas seria prudente que a Prefeitura Por esse tipo de projeto Colocasse a Secretaria Especial É dedicado à acessibilidade Como fiscal Até para a gente poder discutir detalhes Que às vezes parecem serem insolúveis Mas que com um pouquinho de boa vontade Podem ser corrigidos E um desbrancamento Praum offering Um dos Um dos Tratado Um dos Chegowego